Vamos mudar completamente de assunto? O astropop Justin Bieber tá na mira da polícia. Ô, loiro! O que fez Justin Bieber? O cantor tá sendo investigado por um suposto atropelamento. Gente, mas ele é uma criança. É nada, ele tem Ferrari, Lamborghini. Tem vários carros, é. Para, você já mudou seu olhar. Aí ele é uma criança, tem Lamborghini. Eu falei assim, Justin Bieber, não sei o que, a primeira reação da Renata. Nossa, ele é uma criança. Eu falei, tem 19 anos. Ela, tem Ferrari. Nossa, agora é predenquente pra sempre, meu bem. O Justin Bieber tá sendo acusado de atropelar um paparazzi. Na verdade, tudo leva a crer que ele tava cercado pelos paparazzi, pediu pra sair, ninguém saiu, ele foi. Enfim, quer ver? Tem a imagem aí. Mostra, mostra o vídeo. Olha lá, a confusão, ele tentando sair, não é fácil, olha lá, ele entra no carrinho. Ah, mas pera, pera. Ah, não, ele tá dirigindo, olha lá, ele passou pro lado, ligou. E os paparazzi lá nos Estados Unidos não são nem um pouco delicados, olha lá. O Justin, eu acho que o Justin, além de atropelar, deu uma ralada nessa outro carro que tá ali, ó. Onde foi isso, Nova York? Não, Los Angeles. Olha lá, ele falou, você, ele falou, mãe da foca, alguma coisa ecológica. Mãe da foca. Mãe da foca, mãe da foca. Uma postura ecológica do paparazzi. Poder eu mostrar de novo? Essa imagem? Porque ele, eu acho que ele ainda rala o carro dele, que é uma foto. Ele rala no outro carro e ainda pega, olha lá, ele tá saindo do Justin Bieber. Eu acho que ele tem seguro, viu? Eu espero que tenha. Aí ele vai. Os paparazzi cercam o carro. É ele que tá dirigindo, é? Mas que saco também esses paparazzi, né? Não, saco, velho. Lá é terrível. O cara pede não, por favor, não adianta. Aí ele foi sair, olha lá. Vê se ele não rala, ó. Tem um carro na frente, tá vendo? Aceso ali, ó. Vai Justin, vai Justin. Ralou e atropelou o paparazzi. Mas parece que eles se jogam na frente do carro de propósito, né? Tão vendo que o menino tá acelerando e não saem da frente do carro. É, tem uns paparazzi que se jogam na frente. É isso que eu falava, viu, Zé? Olha lá, o paparazzi faz um chaninho. Véi, eu não vou defender o que o Justin Bieber fez, não. Mas, mano, o cara é um chato, é um imbecil. O cara tá caindo. Véi, eu tô saindo. Sai, sai. O cara fica pulando na frente do carro. Puta saca. Michelle Machado, fala sobre o paparazzi. Não, é isso que eu ia falar mesmo. Que não é defendendo o Justin nem qualquer outro artista, enfim. Mas tem o paparazzi que passa dos limites, meu. E acaba levando uns pescotapa aí dos artistas. A gente, a produção fez um... Aí é o Justin, né? A gente tá mostrando de novo. Mas nós vamos mostrar, como a Michelle falou, vários... Aí, ó. Agora vamos mostrar, quer ver? Os vários paparazzi. Levando uns pescotapa aí dos famosos. Essa é a Britney Spears. É. Aí pedi... Ali, a Britney foi aquele ataque do guarda-chuva quando ela tava bem louca e careca. Olha que saco, velho. Olha. Kenny West. Ele tá pedindo pra você parar, você não tá me ouvindo. Ele pede pra parar, o cara não para, aí ele vai. Ele tá pedindo pra você parar de tirar foto. Eu tô토m aqui, rapaz. Eu tô sendo tão aqui. Quale? Oh, cara. Fota o áudio, cara! Eu tô sendo aqui, homi! Tá conversa com mãe junto com a minha cara. Eu não fomei isso! Não fizer isso com a minha mãe. Ninguém fizer isso com a minha mãe. Não fizer isso com a minha mãe. Ninguém fizer isso com a minha mãe. Ninguém fizer isso com a minha mãe. É, gente. Não é fácil a vida de Celebrar com os paparazzi lá não. Olha lá. E ele continua, velho. Ela pede pra não fazer. Nossa, que raiva que dá. Mano do céu, vontade de pegar a câmera do cara e sei lá, viu?